O período de quarentena tem feito as pessoas descobrirem doos ou retomarem atividades que até então não tinham mais tempo para fazer. O Tiago, por exemplo, é músico e ele voltou a tocar violão, levando alegria às pessoas fazendo lives. Vamos ver. No começo era mais fácil aproveitar o tempo na quarentena para descansar, se conectar com o que gosta. Só que as frequentes quedas nos índices de isolamento provam que, mesmo sendo errado, muita gente está procurando outras formas de se entreter. Depois de tantas semanas de isolamento, muita gente nem está curtindo mais essa rotina parada, silenciosa, só ficando dentro de casa. Que bom que existem artistas como o Tiago, que está compartilhando seu talento através das lives nas redes sociais, proporcionando para muita gente a oportunidade de ter um show particular dentro de casa. E aí eu peguei o violão de novo e fiquei pensando o que eu poderia fazer para contribuir com as pessoas que estão em casa nesse momento, de alguma forma. E como é que eu poderia também me sentir bem nessa quarentena, fazer algo que me agregasse valor. Aí a galera começou a entrar, começou a pedir música, aí no outro dia eu fiz de novo e aí virou rotina. Agora, todas as noites, o Tiago está ligado a dezenas de pessoas no projeto Música Sim, Corona Não. Um espaço onde todos podem ouvir música boa e também comentar como estão passando por este período. Alê, dona Hanna, dona Hanna. Netinha está aí? Boa noite para a senhora. Vocês estão bem, gente? Vamos de música, por quê? Música Sim, Corona Não. O perfil desse projeto é que a gente entra ali para cantar e para bater um papo, para trocar uma energia, para trocar uma ideia, para combinar o que a gente vai fazer depois, que é acabar o período da quarentena. E o retorno que as pessoas têm dado para mim de agradecimento, de como as noites delas estão mais felizes, mais alegres e de gratidão. E o curioso é que essa amizade aí entre voz e violão havia sido desfeita anos atrás. Sem nada programado para a carreira musical, ele vendeu o instrumento e se afastou do que tinha construído como cantor. Eu não vou dizer assim que eu tenho uma carreira com o músico, mas eu tenho um caminho com o músico, um trajeto. Então fiz muito casamento, festinhas, barzinho. Essa conexão com a música, com o músico, estava desligada. E a música é minha paixão, é o primeiro amor da minha vida. A combinação perfeita, fazer bem para quem está dos dois lados da tela. Uma rotina que, mesmo após a pandemia, o Thiago promete continuar seguindo. Eu comecei a fazer por algo meu, assim, né? E de uma forma surpreendente, tomou conta da minha alma de novo. Então, estou cantando todos os dias, acordo, pego o violão, vou para a varanda, tomo sol, aí estou ali cantando um pouquinho. É isso, é uma forma de contribuir com as pessoas e uma forma de eu resgatar também aquilo que eu sou, que está em mim. Me entregar para essa paixão tão boa, não vou mais me esconder. Estou aqui para te dizer, eu te amo. Estou aqui para te dizer, eu te amo.